Depois de um ano inteiro de perdas, o setor moveleiro gaúcho começou 2012 com as exportações em alta. O Rio Grande do Sul tornou-se o estado que mais vende móveis para fora do país, graças à conquista de novos mercados. Aos poucos a indústria de móveis está recuperando o ritmo das exportações. No Rio Grande do Sul, as vendas para o exterior cresceram em janeiro quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado gaúcho assumiu o primeiro lugar no ranking de exportadores, seguido por Santa Catarina e São Paulo. A melhor opção que nós temos hoje é exportar. Então a gente busca o quê? Busca novos nichos de mercados, insere mais tecnologia, mais design no produto para satisfazer a necessidade que esses novos consumidores têm, exigem e querem para consumir o produto brasileiro. Os números positivos também são um alívio para os 240 mil trabalhadores que o setor emprega em todo o país. Eu imagino um futuro promissor dentro dessa empresa, como ela está em franca expansão, eu pretendo crescer junto com ela. Esse é o meu sonho e a minha vontade. Atualmente, os países que mais compram móveis do Brasil são Uruguai, Reino Unido, Argentina, Chile e Peru. O problema é que há pouco espaço para crescer entre os principais países importadores do móvel brasileiro. Por isso, a nossa indústria está em busca de novos mercados e já descobriu duas regiões promissoras, a América Central e o continente africano, que estão precisando de mais mercadorias. São povos mais quentes e isso, a identificação com o Brasil é muito grande e isso fez com que os nossos produtos tivessem uma adaptação mais fácil do que os produtos asiáticos ou os europeus. Com a estratégia de conquistar clientes em novos países, essa indústria que fabrica móveis de metal alcançou uma marca recorde. Aumentou as exportações em 56% de 2010 para 2011. Tem mercado para crescimento. Nós estamos focalizando o país subdesenvolvido. A América do Norte e a Europa, nós estamos deixando para outras empresas. A América do Norte e a Europa, nós estamos deixando para outras empresas.